Minutos de Esperança Com o Pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Quais são as preocupações que afligem o seu coração nesse dia? Tem dia que a gente acorda e no meio de tantos desafios e problemas, a gente se pergunta, para que lado eu vou? Que direção eu tomo? Temos várias possibilidades, mas não sabemos qual é a melhor. Por outro lado, às vezes temos um problema, mas não temos direção ou caminho algum e ficamos completamente paralisados. O texto que eu quero ler para você hoje pode ajudá-lo em suas decisões. Ele está em 1º Reis, capítulo 3, verso 9. A palavra diz assim, Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Esse foi o pedido do jovem Salomão. Quando o Senhor apareceu a ele em sonhos, ele disse, Pede-me o que queres que eu te darei. Salomão era um jovem na sucessão de Davi no reino de Israel. E diante dos enormes desafios, ele demonstra naquele momento uma alta percepção espiritual. Ele foi de uma maturidade tão grande que, ao invés de pedir poder para administrar, ou coisas materiais para o seu reino, ou para ele pessoalmente, ele pede um coração compreensivo para julgar e sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Essas duas coisas fizeram toda a diferença no início do seu reinado. E são elas que também podem fazer a diferença em nossa vida. No meio de tantas coisas que acontecem todos os dias conosco e ao nosso redor, precisamos pedir para o Senhor que nos dê um coração compreensivo e sabedoria para discernir o bem e o mal. Eu quero que você guarde isto hoje. Só Deus é capaz de nos dar essas duas virtudes. Coração compreensivo e sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Somente um coração compreensivo pode ajudá-lo em seus relacionamentos pessoais, profissionais e familiares. Somente um coração compreensivo pode ajudá-lo a ser mais empático com as pessoas, a conhecer melhor os seus limites e a se relacionar bem com todos. Porém, a sabedoria ajudará você não apenas a discernir entre o bem e o mal, como ajudará a escolher os melhores caminhos e tomar as decisões mais acertadas. Que o seu pedido ao Senhor cada dia seja, Senhor, me dê um coração compreensivo e me conceda sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.